Atenção, oitavo ano é Só quem sabe agradecer alguém que te fez algum bem Boa tarde! Boa tarde! É muito importante, a gente não pode esquecer isso Quando alguém faz algum bem a você, agradeça Gente, vamos ajudar uma pessoa que sugeriu uma divisão no nosso canal A divisão é a seguinte, e vale três pontos para a sua equipe Oito mil quatrocentos e trinta e dois Dividido em oito partes iguais Qual o valor de cada parte? Quanto que dá? Quem puder, me ajuda Quem não souber, fica em silêncio Mas presta atenção para ver se aprende Agora são uma hora e trinta minutos Está na hora de aprender Professor, a gente começa olhando para esse oito aqui Já dá para começar com ele, Luan? Dá! Qual é o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de oito ou igual a oito? Que número é esse? É o número um, professor Uma vez oito dá igual a oito Escrevo um no quociente Uma vez oito é oito Escrevo aqui, ó E faço uma subtração Oito menos oito Zero Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida É um algarismo quatro Aí a gente tem que fazer a perguntinha Qual é o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de quatro sem passar? É o zero Uma vez oito já passa Então vai ser o zero, professor Muito bem Escrevemos zero no quociente Zero vezes oito é zero Escrevo zero abaixo do quatro e realizo uma subtração Essa é a mais fácil de todas Quatro Tira nada Ainda fica quatro Mas depois de uma subtração, Tatiana A gente baixa o algarismo que vem em seguida Que algarismo é esse? É o algarismo três, professor Forma-se qual o número? Quarenta e três Aí eu faço a perguntinha Qual o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de quarenta e três sem passar? É o cinco, professor A tabuada tá aí, ó Seis vezes oito dá quarenta e oito que passa Eu vou ficar com cinco no quociente Cinco vezes oito é quarenta Escrevo quarenta abaixo do quarenta e três e realizo uma subtração Quarenta e três tira quarenta e fica só três Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida Algarismo dois, forma-se qual o número? Trinta e dois Aí eu faço a perguntinha Qual é o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de trinta e dois? Quatro Pode dar igual a trinta e dois? Pode, só não pode? Passar Então escrevo quatro Quatro vezes oito é trinta e dois Escrevo trinta e dois abaixo desse trinta e dois aqui Realizo uma conta de menos Trinta e dois Tira trinta e dois, não sobra mais? Nada Acabou Não sobrou nada, não tem mais algarismo para baixar, então acabou Você pode até dizer que oito mil quatrocentos e trinta e dois dividido em oito partes iguais Cada parte tem um valor de mil e cinquenta e quatro Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima Tchau Tchau